Quero melhorar o meu cabelo, quero crescer o meu cabelo, como é que eu faço? Tem algum produto natural que eu posso usar aí pra melhorar o meu cabelo, pra crescer o meu cabelo? Eu acho que o rei de todos os produtos naturais pra crescer cabelo se chama óleo de rícino, que é aquela famosa frutinha chamada mamona, mamona, lembra dos mamonas assassinas? Então, aquela frutinha que dá nos terrenos baldios, aí você pega a semente e faz o óleo daquilo lá. Você consegue comprar óleo de rícino, é claro, né? Bom, além do óleo de rícino, você tem o barbatimão, você pega a casca do barbatimão, faz um decôcto, vai cozinhar a casca do barbatimão lá por uns 10 minutos, e com aquele caldo, com aquela água, você vai lavar a sua cabeça, você vai enxaguar a sua cabeça, colocar aquilo na cabeça, faz nascer cabelo. A bardana também é uma planta usada pra o cabelo e o capim gordura. Não sei se você já ouviu falar do capim gordura. Aqui em Minas Gerais tem muito isso daqui, tá? O capim gordura, ele é usado pra crescer cabelo. Esse que eu tô falando é pra crescer cabelo, tá? Crescer cabelo é diferente de parar a queda. Existem muitas outras ervas que você usa pra parar a queda de cabelo. E esse daqui é pra crescer, digamos que dá um tapa mais rápido, aí pra o crescimento do cabelo. Pra melhorar a qualidade do seu cabelo, principalmente no que diz respeito à cor. Por favor, devolver a cor natural do seu cabelo. Sementes de uma planta chamada... Sementes de uma planta chamada argenone mexicana ou cardo santo. Tem no Brasil? Tem, não sei em qual região tem. Porque na verdade ela não é uma planta brasileira, tá? Cardo santo, argenone mexicana. Se o nome é mexicana, provavelmente o lugar onde você tem mais essa planta é no México. Se estendendo também pros Estados Unidos, né? Mas no Brasil também você encontra o cardo santo. Essa planta, se você fizer o decôcto e botar no cabelo por vários longos dias, você também vai melhorar a cor. Devolver a cor natural pra o seu cabelo. Existe uma outra substância que o pessoal tá vendendo por aí, principalmente nas lojas de produtos naturais, que é o Fouti. Fouti também pra devolver a cor natural dos cabelos. E aí tem muita gente que usa vitaminas, né? Como por exemplo, a vitamina B9, também vitamina B7. Isso também é usado. São todos esses tratamentos naturais. Eu comecei falando sobre o crescimento do cabelo. Então vamos lá. Três principais produtos naturais pra crescer cabelo. Que é o óleo de rícino, a bardana, barba timão e o capim gordura. Esses são os três específicos. Os outros que eu falei são também pra o cabelo. E a gente tem muitas outras ervas que vai ajudar, por exemplo, na queda do cabelo. Isso fica pra um próximo vídeo. E tudo isso que eu acabei de falar pra você, você pode aprender fazendo o curso de naturopatia da Faculdade de Indústria da Saúde Brasil. Tratamentos complementares alternativos. Terapias complementares alternativas pra você complementar os tratamentos que a gente tem aí no nosso dia a dia, tá? Você pode realizar muitas maravilhas usando métodos naturais. Você vai ficar de queixo caído quando você começar a estudar sobre esse assunto. E se você já estuda por conta própria, que tal você fazer esse curso? Esse curso tem uma duração de dois anos. No final dos dois anos você recebe um certificado emitido por uma faculdade de nível superior. E você pode atuar na área das terapias naturais, sendo um naturopata. Porque a naturopatia é uma profissão, essa profissão tá lá no Cadastro Brasileiro das Ocupações. Você pode ter a sua clínica, sua loja de produtos naturais, atender os seus clientes, pacientes, ensinar as pessoas como ter saúde usando métodos naturais. São várias as terapias que você vai aprender nesse curso. São mais de 20 disciplinas, todas elas ligadas aos tratamentos naturais. Não perca tempo. No final desses dois anos você recebe um certificado emitido por uma faculdade de nível superior. As aulas são online. Você não vai precisar nem sair da sua casa. Se você tem um computador, um smartphone, um tablet, um laptop, você vai poder acessar as aulas normalmente e aprender bastante sobre terapias naturais. Na verdade você vai colocar mais uma profissão no seu currículo acadêmico. Muito interessante. E as terapias naturais, elas estão crescendo bastante. Nos Estados Unidos as terapias naturais estão em alta. No Brasil o pessoal tá começando. O pessoal tá procurando bastante tratamentos naturais. Então essa é a sua oportunidade de se tornar um naturopata. O telefone tá aqui embaixo no seu vídeo. É o WhatsApp. Você pode falar com o PHD, o doutor naturopata João Dapper. E começar o quanto antes o seu curso, tá? Lembrando que as aulas são ao vivo. Você não vai sair de casa. É online. E as aulas são ao vivo. No momento que você tá assistindo a aula, é o momento que a aula tá sendo transmitida. Isso é muito interessante pra você interagir com o professor no ambiente virtual. Comece o quanto antes o seu curso. Daqui a dois anos você já vai estar com o seu certificado em mãos. E você com certeza vai atender aí as pessoas. Ensinando pra elas como prevenir e tratar as doenças usando métodos naturais.